Benedito Coroba nomeia secretários municipais em Itapecuru Mirim. O prefeito de Itapecuru Mirim, Benedito Coroba, nomeou os secretários municipais que comporão o primeiro escalão do seu mandato, que vai de 2021 até 2024. As portarias estão disponíveis no Diário Oficial do Município da última segunda-feira, dia 4. Confira os nomes. Secretaria de Governo, Raimundo Índio do Brasil, Bandeira de Melo. Educação, Maria de Nazaré Ferraz Tomás. Saúde, Anitta de Jesus Castro Fonseca. Assistência Social, Tereza Barbosa Maciel. Infraestrutura, José Rogério Carvalho Tomás. Cultura, Webert Almeida Diniz. Agricultura, Jerônimo Antônio Mendes Júnior. Administração, Valderino Mendes da Silva. Comunicação, Suelen Lima Jardim Mendes. Secretaria da Mulher, Deise Talita Ribeiro Chaves Silva. Receita, Luciano da Silva Nunes. Igualdade Racial, Joel Marques. Procurador-Geral, Jones Nascimento Muniz. Controlador-Geral, André Luiz Medonça de Souza.